4 de agosto O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Daniel 11, 32 Todo crente sabe que conhecer a Deus é a melhor e mais sublime forma de conhecimento. Este conhecimento espiritual é uma fonte de fortalecimento para o crente. Fortalece a sua fé. As Escrituras constantemente se referem aos crentes como pessoas iluminadas e ensinadas pelo próprio Senhor. As Escrituras afirmam que os crentes possuem a unção do Santo e que o ofício peculiar do Espírito Santo é guiá-los em toda a verdade. Tudo para o incremento e a nutrição de sua fé. O conhecimento fortalece o amor, assim como revigora a fé. O conhecimento abre a porta e por meio desta porta vemos nosso Salvador. Ou empregando outra figura, o conhecimento pinta um retrato do Senhor Jesus. E quando vemos esse retrato, passamos a amar Jesus. Pelo menos em algum grau não podemos amar um Cristo a quem não conhecemos. Se conhecemos pouco das excelências de Jesus, o que Ele fez e o que Ele está fazendo agora por nós, não podemos amá-lo tanto. No entanto, quanto mais conhecemos a Jesus, tanto mais nós o amamos. O conhecimento também revigora a esperança. Como podemos esperar algo se não temos conhecimento da sua existência? A esperança pode ser o telescópio, mas até que recebamos instruções, nossa ignorância se coloca na frente da lente e nada podemos ver. O conhecimento remove o objeto interferente e quando olhamos através da brilhante lente, discernimos a glória a ser revelada e a antecipamos com confiança jubilante. O conhecimento nos fornece razões para sermos pacientes. Como teremos paciência a menos que saibamos algo da compaixão de Cristo e entendamos o bem que é sair da disciplina na qual nosso Pai Celeste nos corrige? Não existe uma única virtude do crente que nos desígnios de Deus não será fomentada e trazida à perfeição por meio do conhecimento. Quão importante é que cresçamos não somente em graça, mas também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br